E está chegando a primeira pedalada solidária da Rádio Cultura de Cuiabá. É neste domingo, viu? E a repórter Luciana Gavília tem mais informações pra gente. Aposto que ninguém quer ficar de fora deste primeiro pedal solidário que acontece neste domingo. O horário de concentração é seis e meia da manhã lá na Orla do Porto. E a saída, sete horas. Uma mega estrutura para oferecer condições, né? Para que as pessoas que nunca pedalaram possam participar dessa ação que também é solidária. E claro, agregar todo mundo que ama o pedal e já participa. Então vou conversar aqui com o Chiroli que vai explicar. Nem precisa fazer inscrição, Chiroli? Não, realmente não precisa. Só você tem que trazer um quilo de alimento no dia, no horário. E fazer a entrega e participar do pedal com a gente. O pedal solidário. E o alimento vai ser feito às entregas para as entidades necessitadas. Tem a ver com o Natal da Solidariedade e a entrega desses alimentos? Sim, sim. Faz parte da campanha do Natal Solidário, né? Conta para a gente um pouquinho sobre esse percurso. O percurso sai da Orla do Porto, sentido Beira Rio, chegada ali na região do São Gonçalo Beira Rio, do Parque José Bolufô e o retorno de novo para a Orla do Porto. E na manhã, às seis e trinta, tem um café da manhã lá para o pessoal que chegar já. Vai ter um chá com bolo tradicional cuiabano. Para a pessoa que chegar, tomar um café. E no retorno tem água, tem banana, tem frutos para depois do passeio. Tem posto de hidratação? Tem posto de hidratação no parque. Provavelmente o José Bolufô vai ter um posto de hidratação para as crianças, para as pessoas que estiverem participando, para os filhos, né? Com certeza. Tá certo. E neste pedal solidário tem a participação também da Guarda Municipal, lá de Vazegrande, que já tem um grupo formado e vai de alguma forma dar toda essa estrutura e segurança para os participantes. Como que vai ser essa participação da Guarda Municipal? O Grupo Pedal da Guarda estará participando do evento do Pedal Solidário, prestigiando o evento grande que vai ser importante para a questão de arrecadações de alimentos. E é importante a gente estar trazendo, fomentando a prática do ciclismo, a prática de solidariedade. Isso é uma prática humana que vai trazer o bem ao próximo. E neste pedal solidário também temos a presença do Cachorrão, que só pedala uns 10 anos por aqui e está participando dessa ação também. O quanto é importante convidar a população, aquelas pessoas que têm vontade, né? De pegar a bike, acompanhar o ciclismo e também para aquelas que já acompanham. Por que é importante somar forças nesse momento, Cachorrão? Sim, é muito importante. Toda a família vir presente. Criança acima de 8 anos pode estar participando. Vem com a bike. A CMOB vai estar dando uma estrutura de segurança para a gente transitar. Tem uma estrutura toda montada para a criança pedalar, para a família, até idoso. Eu faço um serviço desse com bastante ciclista e iniciante. Então, eles podem vir. Se puder, vir com boné. Se tiver capacete, vem com capacete. Por causa do sol quente aqui de Cuiabá, ajuda o dia da gente. Capacete faz parte. Camiseta de manga longa também ajuda a proteger neste calor. E não esqueça jamais do quilo do alimento não perecível que faz parte da campanha do Natal da Solidariedade.